Opa! E aí pessoal! Beleza? Hoje vamos tentar resolver mais uma CTF A CTF vai ser a pwnet E vamos... Lá né? A CTF já está iniciada aqui, como vocês podem ver O primeiro passo Que a gente vai fazer Para resolver essa CTF Vai ser começar a fazer um fingerprint Deixa eu só organizar aqui meu workspace Para eu ir anotando Para eu ir anotando E fazendo as coisas Cartil de nota Você pode colocar O de sua preferência Deixa eu só colocar o telefone aqui no mudo Beleza? Perfeito! Agora bora lá! Vou dar um zoom aqui Vou criar uma nota CTF tracinho pwnet tracinho Vamos lá blut Scanner vector Scanner In z "-i", "-i", para acertar a interface, "-l", para listar, beleza, 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 ele pegou aqui, vamos lá, "-nmap", "-sv", "-scan", "-versionscan", "-stripscommand", "-fullport", e o endereço, com uma taxa de pacotes adesivos, "-5", "-d", de verbose", "-sv", opa, usamos de root aqui também, suba, vamos lá, beleza, então a gente tem aqui, host, é igual, aí esse, aí a gente tem aqui, port, para ele, a gente tem a 80,21 e a 22, se não me engano, 21, 22, 80, ah, 21, 22, 80, então a gente tem aqui, http, http, ftp, ftp e ssh, a gente tem aqui, só confirmar ali embaixo, mas eu tenho quase certeza, beleza, aqui, erro, né, deixa eu obter, beleza, então a gente tem um, sftp d na 3.3, vamos colocar aqui a versão do nosso ftp, ou para ficar mais organizado também, dá para a gente fazer assim, acho que vai ficar melhor para vocês, deixa eu ver se tem como dar um zoom aqui, ver o zoominho, deixa eu dar mais um zoom aqui, cara, eu só acho que essa parte da aplicação poderia esconder, eu acho que ficaria bem melhor, mas beleza, tá aqui, as informações básicas que a gente tem do nosso host, deixa eu colocar por lista, acho que vai ficar melhor, mais visível, é, eu acho que não foi uma boa ideia pegar esse, é, então a gente tem aqui as portas, agora vamos pegar os headers, beleza, a gente tem um apache, um apache rodando aqui, e vamos pegar o fingerprint agora do ssh, beleza, beleza, agora a gente vai começar a fazer uma enumeração, aqui, getPushOptionDelete, beleza, então, aqui os métodos, ele, os métodos http, ele vai responder a getPushOptionsHead, beleza, aqui o título pwm, beleza, então, bora lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, beleza, tá respondendo, então, vamos lá, curl, beleza, a gente já tem um belo curl aqui pra gente, animais, aqui, por pouquinho a gente, que tem um belo curl aqui, vamos lá, galera, você vai ver essa buscaração, um belo curl aqui, um belo curl aqui, esse senhoras, em, meio baixo, Vamos ver a outra mensagem aqui, não, beleza, coisa simples, beleza, vamos ver, barra, beleza, a gente tem um nothing aqui, uma pasta nothing, vamos ver o que a gente tem aqui, deixa eu colocar assim, acho que vai ficar melhor pra vocês, beleza, ele tá direcionando pra cá, então bora lá, né, crawl, opa, vamos ver o que a gente tem aqui, a gente tem a parte de cima do ícone, opa, a gente tem um nothing HTML aqui, opa, beleza, a gente tem uma outra coisa aqui, essa é a nothing here, we watch our slide time, beleza, não tem nada, vamos tentar fazer uma pequena enumeração, a gente pode fazer essa enumeração, pessoal, pelo GoBuster, Jerby, ou a ferramenta que vocês preferirem, eu gosto de utilizar a GoBuster, então vamos passar Go, GoBuster, Jer, menos o, aí a gente, eita, ficou errado, aí a gente passa a URL que a gente quer, que é no caso, essa aqui, a gente pega a page, a gente pega a page, barra, osr, share, Jer, Buster, opa, peraí, Jerby, Buster, deixa eu ver qual que é, dessas aqui, e aí a gente vai passar a, os parâmetros que ele quer, que ele busca, no caso, as extensões, no caso, eu vou querer, um php vou passar um txt um html um back de backup e eu vou passar um out um php text html vamos esperar agora agora é esperar pessoal e eu vou passar um pouco ok ok Vamos lá. 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 Beleza. Vamos ver o que ele passa aqui, vamos selecionar os elementos e ver a network. Submit, ele passa um post, vamos digitar every send, submit my screencarry, beleza. O que a gente tem aqui? User, FTP User, vamos ver o que isso aqui dá, eu acho que isso aqui com certeza deve dar pra alugar no FTP. FTP User. FTP User. FTP User. Beleza, bora lá. Expansion. Página source. FTP. Open. FTP. FTP User. FTP User. Bom. Boa. A gente tem um ID RSA, então a gente vai fazer o login no SSH por ela e a gente tem uma Então, a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, help, se eu não me engano, get, é, get, get, eita, get, ah tá, tô acerto, ok, 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 ok Beleza? Agora foi? Então, a gente tem um get. Beleza? A gente transferiu aqui. Beleza? Então, como vocês podem ver, ele está repetindo dois nomes aqui, então a possibilidade de ser esse nome é muito grande. Então, vamos dar uma olhada aqui. Compriei o nosso host, ssh-i, ah tá, shmod 600, vamos dar permissão para a nossa chave RSA, ssh-i, id, RSA. Beleza? Logamos? Ah é, até agora está tranquilo, está tranquilo. Vamos ver o que nos resta aqui dentro. Ó, a gente tem a nossa primeira, a gente tem um diário pessoal e a gente tem um user. Esse user deve ser a flag. Beleza? A gente vai pegar a primeira flag. Cat MariaJerry. Deixa eu ver se ele não vai falar. Bora lá agora, é, sudo-ll. Vamos ver o que a gente tem aqui. Useriana may run the following commands. Ó, no pw. Beleza? Então, o que a gente vê aqui com esse sudo-l, a gente consegue executar um comando com o usuário, sem ter que colocar a senha dele, então é sudo-l, selena, não, peraí, deixa eu ver melhor aqui o que que isso aqui faz. Cat. Ah, bacana. User, então ele faz um cat aqui, faz um Drap Home e mostra, ixi, ele lê os usuários, ele lê os usuários, ele lê a mensagem e mostra na tela, mensagem direcionada pra dois. Earth, first user, read enter, mensage, e sim, mensage, cara, eu acho que dá pra injetar comandos arbitrários. Então, aqui, su, selena, barra home, barra, opa, beleza, deu. Então, enter, vamos ver, bash 12, barra bash 12, opa, boa, deu. A gente tá passando a selena aqui agora, vamos ver o que que a gente tem. O ID, tá. Hum, ok. Vai, então, spawn, show. Tá, é um comando que eu tenho que decorar de cabeça, ele é bem útil, sempre. Tá, beleza, mesmo assim a gente não conseguiu sair. Tá, ele tá com uma docker. Docker, cara. Provesc, docker. Boa. Roach. Tá. Bora ver agora. Roach, root. Opa. Beleza, a gente tá com o root aqui. Clear. Export. Export. Term igual a extra. Clear, aí, beleza. Caret. Finalizamos o CTF aqui, ó, cara, eu acho que, assim, foi uma CTF bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ela não teve nem muito, assim, o que ensinar, porque ela era algo extremamente básica, tipo, básica mesmo. A gente viu que foi uma enumeração web. Depois da enumeração web, a gente fez uma enumeração um pouco mais detalhada, utilizando o GearBuster. Depois, logamos pelo FTP. Do FTP, a gente pegou a nossa chave RSA. Da chave, a gente logou. A gente entendeu como que aquele, o read, ele funcionava. Então, se ele rodava, opa, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Eita, eu não consigo subir aqui. Cd barra, eu acho. Beleza. Se eu venho aqui e faço um CTF na message, ele faz esse read, eu consigo passar pra ele executar esse comando, só que ele executa a mensagem e taca pro dev barra nu. Então, quando eu vi que a Selena, ele tava na parte da Docker, dava pra gente fazer um privilégio de escalação. Isso é um mindset pra quem já joga CTF e sabe que quando a gente tá dentro de um sistema, sempre vai ter uma vulnerabilidade pra gente subir. Então, isso talvez não esteja tão claro pros usuários que estejam iniciando na CTF, mas eu acho que é algo legal a gente reparar. E, no geral, é isso. Vamos, acho que não tem nada mais nessa máquina. A gente já pegou o root, era o intuito dela. Foi aqui no share, onde a gente viu aquele usuário. Aqui, aqui, aqui. Será que tinha como logar como ftp user? Sim, olha que bacana, pessoal. Dava pra gente ter subido por aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, beleza. É, aqui eu acho que o ftp user não iria conseguir. Agora, bora tentar, né? Só pra finalizar aqui o vídeo, vamos tentar alguma coisa. Fazer uma gracinha, né? Já que a CTF já foi completa. E eu acho que a gente testa errado. Foi. Beleza, sorry, ftp not run sudo. Beleza. Ah, gente. Talvez a gente conseguiria logar com ele, mas a gente não iria conseguir acessar o root a parte dele. Vamos ver aqui dentro de selena. Se ela tinha... Su root. Eita, então eu não tenho a senha do root. Beleza, agora a gente tem um chão um pouco mais interativo. Se você desce, selena. Se eu quiser, a gente teria a flag 2. Do ftp. Bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa CTF. Foi bem tranquila. Foi pra relembrar algumas técnicas. E vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha com a galera. Se vocês querem algum vídeo mais detalhado sobre algum tipo de técnica específico, comentem embaixo. Fala assim, Dark, eu quero um tipo de técnica falando sobre isso. Eu quero uma explicação teórica. Eu quero algo prático em relação a isso. Postem embaixo que no decorrer do tempo, se eu tiver o tempo livre, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse tipo de coisa. Eu vou estar explicando da maneira mais simples e didática que eu conseguir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que dá aquela força pra caramba. Beleza? Compartilhe com seus amigos. E até mais. Happy Hacking, pessoal.